E tal, o programa Meia Noite Pequim, mais uma vez aqui pra vocês. E hoje a ideia aqui é a seguinte, é responder uma pergunta que me fazem o tempo inteiro. É uma pergunta bem assim, tranquila de responder e tal, fácil. Como funciona a economia chinesa? Bora lá, fala, bater um papo sobre isso? Então, antes de responder essa pergunta, eu queria falar que a economia é um campo de conhecimento muito afeta, por exemplo, a misticismos de vários tipos. Por exemplo, pra falar da economia chinesa, pelo menos existem dois pontos interessantes. Um é um pleonasmo, e o outro é uma mentira. O pleonasmo é o seguinte, essa é uma prática muito comum dos meios mais, entre aspas, sofisticados, academicizados, né? De que a China não seria um país socialista, e sim um capitalismo de Estado. Pessoal, isso é um pleonasmo, ou seja, há uma informação que vem como informação desnecessária, uma redundância, como, por exemplo, dizer subir pra cima, descer pra baixo. Por que eu tô dizendo isso? Porque o capitalismo, ele é uma criação estatal. A moeda, ela é uma criação estatal. E o próprio mercado, gostem ou não de saber disso, tá? Ele é, e suas instituições são criações estatais. Então, falar em capitalismo de Estado é igual falar subir pra cima, descer pra baixo. Ou seja, a China é um país socialista, que é um poder político exercido por um partido comunista, e não por um punhado de bilionários. É um partido comunista que se diz, vamos dizer assim, na prática, tem demonstrado representar os interesses gerais daquela sociedade, né? Muito diferente das chamadas democracias liberais, que são verdadeiras plutocracias exercidas por meia dúzia de pessoas que compram o voto na cara lá e tal, etc, etc. Ou seja, é muito diferente. Também na China tem, além do poder político, que é algo fundamental exercido por um partido comunista, existe a hegemonia muito evidente da grande propriedade pública na economia. Quando eu falo hegemonia, não estou querendo dizer que é o maior setor, mas é aquele que exerce, de fato, o poder, ou seja, onde se gera o chamado ciclo de acumulação, né? Ao lado disso, existe também um grande setor financeiro na China, que é estatal, não privado. E também o fato de ser uma economia planificada. Ou seja, no capitalismo também tem planejamento, sim, no socialismo também tem mercado. Então, planejamento chinês, ele significa algo muito maior do que o próprio planejamento em si, que vamos falar mais adiante. Agora, a mentira. Aquela mentira do seguinte, né? Isso é o senso comum, mais rastaquera que existe, enfim. A China, ela passou a crescer, ficar rica, quando ela se abriu e se transformou em uma economia de livre mercado. Pessoal, isso é uma mentira. Vamos pegar um caso dos Estados Unidos. Às vezes, nos Estados Unidos é uma economia em que não existe propriedade estatal dos meios de produção. Totalmente. Existe, mas muito pouco. Mas o governo exerce o controle sobre a economia a partir das chamadas compras governamentais. Ou seja, ele exerce o poder de demandante ao setor privado. Ou seja, o setor privado depende do Estado. Também depende da moeda criada pelo Estado. Alemanha é a mesma coisa. Ou seja, a Alemanha é uma economia de mercado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Altamente controlada pelo Estado. Ou seja, é uma economia que funcione à base dos interesses do Estado. É o Estado que comanda, vamos dizer assim, os destinos da economia alemã, por exemplo. É evidente que é diferente. É o setor privado que não existe o setor estatal como na China. Mas o poder do Estado alemão, por exemplo, sobre a economia alemã é muito grande. Coreia do Sul nem se fala, né? Coreia do Sul, inclusive, durante muito tempo, o setor privado era passivo de punição para parte do Estado. É um caso assim de que o Estado, ele vai para cima mesmo com políticas indústriais agressivas. Até aí a Alemanha também, Estados Unidos também, né? E o Japão é a mesma coisa, ou seja, então eu falo para os meus alunos sempre, né? Você chega na faculdade assim, não, o livre mercado, pessoal, vai na Alemanha. Pergunta para o Paulo Simer, que era alemão, japonês, aquele cara que está lá montando uma estratégia de longo prazo para uma empresa, de exportação desse, daquele produto, se ele acredita em livre mercado. Aliás, a prova é agora, está aí, de que a China está tentando, os Estados Unidos estão tentando cancelar a China do mercado de insumos de semicondutores, ou seja, isso não tem nada de livre mercado. Livre mercado só existe em manuais de economia. Pronto. Indo agora direto ao ponto, de novo, né? Já falei demais um pouquinho, né? O que é do pleonasmo e tal, pleonasmo, mentira. Mas é importante, né? São informações que a gente está aqui para fornecer esse tipo de informação mesmo, né? O contrassenso mesmo, né? A economia chinesa funciona, ou seja, primeiro, um partido político de novo tipo, representando os interesses gerais da sociedade, uma forma de poder muito diferente dos países capitalistas, né? E esse poder político, ele tem como base material, vamos dizer assim, como expressão do seu poder político, 96 grandes conglomerados empresariais estatais. Eu disse isso no vídeo sobre a vacina, né? Isso significa que a economia chinesa, os seus setores estratégicos, ou seja, quando eu falo setor estratégico, eu estou falando daquele setor que gera ciclos de acumulação, aquele que gera demanda para o setor privado da economia, que existe na China sim, né? Aquele que executa, vamos dizer assim, as grandes tarefas de Estado, né? Na China são 96 grandes conglomerados empresariais do mesmo princípio ativo de uma empresa do porte da Petrobras. Então vocês imaginem, por exemplo, um país com 96 empresas como a Petrobras no controle do que é estratégico na economia. Não somente isso, a economia chinesa também, ao lado desse setor produtivo estatal poderosíssimo, que isso não existe na Coreia do Sul, não existe no Japão, não existe na Alemanha, não existe nos Estados Unidos, não existe em lugar nenhum uma economia com um setor estatal tão pujante quanto a China, por isso que a China não tem nada de capitalismo, muito menos capitalismo estatal, né? Existe na China um sistema financeiro que é público, ou seja, na China o sistema financeiro não é privado, ele é público, em sua imensa maioria, composto no básico por 30 bancos de desenvolvimento. É como se tivesse 30 bancos do princípio ativo do BNDES, né? Nos setores voltados para o financiamento de todos os setores que são estruturantes da economia chinesa, por exemplo, setor de comunicações, agricultura. Além dos bancos municipais, ou seja, um exemplo que eu sempre dou aqui, né? Porque banco ele cria moeda, né? E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Esse negócio de que não pode gastar mais do que arrecada o Estado, isso é uma falácia, até porque para um Estado arrecadar, ele tem que gastar, tá? E para ele gastar, ele tem que criar moeda, ou seja, a arrecadação não vem antes do gasto. Mas isso é uma outra história. O Banco de Xangai, por exemplo, o Municipal de Xangai, ele criou moeda que se transformou em crédito e acabou sendo fundamental, financiando 56% da expansão do metrô de Xangai, que atualmente é o maior metrô do mundo. Existem os bancos provinciais de desenvolvimento, ou seja, aquele banco de desenvolvimento pessoal, aquele banco voltado para investimentos de longo prazo. E não para curto prazo, para atividades especulativas puramente comerciais. Não, na China os bancos têm essa característica de serem bancos voltados para o longo prazo. Ou seja, a junção desses bancos de desenvolvimento de longo prazo com, vamos dizer assim, um Estado guiado por um partido comunista, que significa ser um Estado guiado pela ciência, mas esse setor público poderoso na economia chinesa, explica por que a China cresce há 40 anos sem crise. Porque o Estado controla o que é fundamental na economia. E não somente isso, ele controla o fluxo de capitais, ou seja, capital especulativo não entra na China. O investimento estrangeiro na China não é coque no Brasil que tem que vir o capital estrangeiro e investir aqui, porque senão vai acabar. Precisamos criar condições para vir o capital estrangeiro, porque sem capital estrangeiro não tem desenvolvimento, tem que criar condições para fazer ambientes de negócio, é reforma trabalhista, ou seja, é teto de gasto, tudo isso para atrair o capital estrangeiro. Ou capital privado, vamos dizer assim, para poder, porque se tirar o Estado e o privado entra, é outra mentira. Aliás, leia um livro da Mariana Mazzucato, Estado Empreendedor, que ela desmonta com todas essas mentiras sobre livre mercado e Estado mínimo, tá? Eu sou meio agitado mesmo, então vou de um ponto a outro assim, o Elias, o jeito de ser do Elias, né? Elias, o way of life. Essa resiliência chinesa, essa capacidade chinesa de crescer absurdamente ao longo do tempo, ao longo dos anos, sem passar por crises, enquanto o mundo é cada vez mais instável do ponto de vista econômico e financeiro. A China não, e isso explica muito, vamos dizer assim, por que a China cresce há tanto tempo e é o que diferencia a economia chinesa, ou seja, o controle estatal sobre o que é fundamental na economia chinesa. E ao lado disso, evidentemente, que eu não poderia deixar de falar no papel do planejamento central. Costumo dizer que eu defino o socialismo, teve até um vídeo sobre isso, como uma forma histórica que surge no nosso tempo atual como uma transformação da razão em instrumento de governo. E na China, essa razão transformada em instrumento de governo, ela se dá a partir da planificação econômica. Ou seja, a capacidade de projetar, por exemplo, de intervir rapidamente na realidade, o Estado intervir rapidamente na realidade. Por exemplo, uma coisa que me assustou, na época que teve, após a crise de 2008, ou seja, o Estado chinês lançou 96 grandes conglomerados empresariais com pacotes fiscais de 600 bilhões de dólares para poder enfrentar a crise financeira em 2008. Ou seja, para alavancar a demanda interna para enfrentar essa crise muito rapidamente. Agora, recentemente, os caras construíram um hospital em 10 dias, um hospital de mil leitos. Ou seja, isso significa, fazendo uma viagem aqui mais teórica, que eu acho que é interessante, é de que como o núcleo da ciência e da tecnologia chinesa se dá, ela está dentro dessas empresas estatais, são elas que produzem essas tecnologias, todas, lá surgiram, o que eu chamaria de inovações tecnológicas disruptivas, ou seja, o 5G, o Big Data, a inteligência artificial. E o governo chinês tem utilizado desses mecanismos e dessas plataformas novas, como forma de alavancar a capacidade de planificação do país. Ou seja, a China aumentou a sua capacidade de planejar a sua economia a partir da ampla utilização da inteligência artificial, do 5G e do Big Data. Isso explica, por exemplo, a forma como eles enfrentaram a pandemia, a rapidez de tomada de decisões e acredito que essa economia chinesa, para terminar essa conversa nossa aqui, está ocorrendo uma revolução copernicana naquela economia, e na forma de organização daquela economia, que leva, por exemplo, ao surgimento de um novo tipo de sistema econômico. Eu chamo disso de nova economia do projetamento. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Ou seja, é uma economia com novas regularidades que estão ainda a serem descobertas. Para terminar aqui o papo, a gente não consegue terminar nunca, mas vamos lá. Os chineses, por exemplo, eles têm hoje 2 milhões de pessoas economistas de projetos, voltadas, ou seja, trabalham durante 10, 12 horas por dia com duas missões. A primeira missão é garantir que o país alcance os países capitais centrais em matéria de inovação tecnológica, porque o socialismo tem que ultrapassar o capitalismo em termos de ciência e tecnologia para garantir a sua primazia, vamos dizer assim, em termos de produtividade do trabalho. Ou seja, não existe socialismo sem alta produtividade do trabalho. E o outro papel desses profissionais envolvidos em projetos, qual é? A de criação de 13 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja, o papel de restringir o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. Então, eles estão planejando a saída do campo de 13 milhões de pessoas por ano e entram na cidade, eles estão planificando, projetando, fazendo, dando a alma e o coração para empregar 13 milhões de pessoas por ano urbanos. Ou seja, nos últimos 10 anos a China criou 130 milhões de empregos urbanos. Graças ao papel, vamos dizer assim, impressionante desse pessoal e em se anteceder a problemas, entregando soluções assim que os problemas surgem. Ou seja, assim que funciona o economia planificada e assim que funciona o socialismo. Na China, funciona a economia chinesa. Eu fico por aqui com um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Até lá. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu consigo fugir das polêmicas, enfim. É um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, confesso que eu gosto de polêmica, tá? O jeito de ser do Elias, né? Elias, o way of life.